Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos. Estamos aqui para mais uma oração da noite especial. Meu boa noite para você que tem orado comigo aqui sempre. Quero antes da oração convidar você que não é um inscrito e está precisando de ajuda, você que está enfrentando problemas, você que sente a necessidade de oração, então eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. A partir do momento que a pessoa se inscreve, nós vamos dar uma atenção especial e vamos estar orando pela pessoa. Eu oro por todos, por todas as pessoas, mas aquele que a gente vê que se inscreve, nós deduzimos que a pessoa está buscando ajuda. Então é claro que vamos orar também por essa pessoa. Clica no botão aqui abaixo do vídeo inscrever-se. Você sabe que você não paga nada para se inscrever no canal. Então clique nesse botão e você vai se juntar a milhares de pessoas que estão sendo abençoadas por Deus. Faça isso agora antes da oração. Também acione o sininho. Tem um sininho? Clica nele. Todas as notificações. Você que já é um inscrito, veja se o seu sininho está também, todas as notificações. Isso para não perder nenhuma oração. Nós vamos agora com o versículo da noite e logo em seguida nós vamos orar. Salmo 10, versículo 18, que diz, tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados. A nossa oração da noite será para Deus ajudar você que se encontra oprimido e necessitado. Vamos falar com Deus? Fica comigo aqui até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós agora entramos na tua santa e poderosa presença para a nossa oração da noite especial. E nós, meu Pai, louvamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel e o Senhor deseja a nossa bênção, a nossa vitória. O Senhor deseja que nós venhamos vencer todos os problemas. Então, nessa noite, eu oro por essa pessoa que está cansada, que está desanimada, que está triste, essa mulher que tem tido problemas com o seu casamento, com o seu marido e por muitas vezes ela já pensou até em abandoná-lo, em deixá-lo, em impedir a separação. Eu oro, meu Deus, por esse pai, por essa mãe, por essa mãe, que sofre muito por causa de um filho, de uma filha, se preocupa tanto com esse filho que está até ficando doente. E se continuar nessa maneira, daqui a pouco, aí ele nem vai poder mais ajudar o filho mesmo. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que anda confusa, dividida, seguindo tudo que os outros falam, falam, o que os outros mandam ela fazer, ela faz, ela faz tudo, ela está sem direção, ela está sem saber o que fazer, meu pai. Cada dia ela está afundando mais. Ah, meu Deus, são muitas as pessoas que estão sofrendo, são muitas as pessoas que estão angustiadas, são muitas as pessoas que estão oprimidas, abatidas, cansadas, cansadas, desanimadas e sem saber o que fazer de suas vidas. Mas eu estou aqui clamando ao Senhor nessa noite. Eu estou aqui orando de todo o meu coração para que o Senhor estenda a tua mão e socorra essa pessoa que está cansada, abatida e sem saber o que fazer. Então visita, meu Deus, cada um que está ouvindo o seu pedido de oração, que o teu povo está deixando aqui no chat do canal, aqui nos comentários. visita cada um que deixa o seu pedido de oração e abençoa, meu pai. Abençoa dando a resposta, fazendo o milagre que pode acontecer. Abençoa também todos os sustentadores da obra de Deus. Aqueles que têm nos ajudado e têm compartilhado as orações aqui do canal, com os seus grupos no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Facebook. aqueles que têm, meu pai, levado essa oração para outras pessoas. Nessa madrugada, cuida dessa pessoa que está em casa, que vai descansar e cuida dessa pessoa que trabalha nesse horário da noite. Meu Deus, derrama a tua luz, protege essa pessoa, cerca ela de todos os lados e também a família dela, para que nenhum mal venha sobre a vida deles. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Agora, repita comigo, por favor. Meu Deus e meu Pai, nessa noite, eu coloco a minha vida e todos os meus problemas nas tuas mãos. Meu Deus, eu não sei o que o Senhor irá fazer, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Diga Amém. Agora, respira bem fundo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Mais uma noite que oramos e colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. A Bíblia nos manda orar todos os dias, sem cessar. Por isso, se você não está inscrito no canal. Não sai daqui agora sem se inscrever, hein? É de graça, não paga nada. Clica no botão agora aqui, abaixo do vídeo, inscrever-se. Clica nele agora. Isso, se inscreva. Acione também o sininho que está aqui embaixo. Coloque nele todas as notificações para ser avisado. E não esqueça de sempre mostrar a sua gratidão. Como? Clicando na mãozinha aqui embaixo, no joinha, no gostei. E compartilhando essa oração nos seus grupos de WhatsApp, lá no Telegram, no Instagram, no Facebook, no Twitter, nas mídias que é possível compartilhar. Assim, outras pessoas que estão precisando vão ouvir a oração e serão abençoadas. E você será também muito abençoado porque você está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Eu vou ficando por aqui. Que você tenha uma boa noite. Que Deus te abençoe. Amanhã estarei de volta no mesmo horário com mais uma oração da noite especial. Fica com Deus. Amém.